Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje finalmente chegou o nosso pedido da Qualatex e eu vou filmar tudo pra vocês. A gente vai conseguir finalmente fazer nossa coleção de Natal eu tava só aguardando esses pedidos chegarem. Olha aqui ó, já tá aqui. E vou aproveitar esse feriadão pra filmar pra vocês tudo e falar como vocês vão conseguir também fazer os pedidos pela Qualatex. Então gente, tô com a minha caixa aqui ó, da Qualatex, tá? E aí vou abrir pra vocês e também vou responder as perguntas que vocês sempre fazem aqui que é como fazer pedido, inclusive tem uma novidade aqui nesse vídeo que eu vou estar disponibilizando os balões transparentes da Qualatex pra quem quiser comprar sem CNPJ. Gente, são pouquíssimas unidades, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra quem já quiser, já garantiu o seu, porque senão vai acabar muito rápido, gente. São pouquíssimas unidades. Vou abrir aqui a caixa com vocês. Tem algumas baguncinhas aqui atrás que eu tô fazendo o arranjo, tá? Mas só vai sair provavelmente amanhã no vídeo. Aqui em cima, ó, vem a notinha. Ó, como eu falei pra vocês, aqui dentro vem outra nota fiscal que é por onde eu vou conferir o que veio, se veio tudo certinho, tá? A gente sempre faz isso. Gente, veio tudo, ó, meu Deus. Os balões vermelhinhos que a gente queria tanto. Esse balão verde aqui, vocês não tem noção, ele é lindo. Tô muito feliz, gente. Aí eu vou filmar pra vocês. Ai, eu tô tão ansiosa, tô feliz, gente. Esse Natal vai ser perfeito. Bora lá. Então, gente, virei a câmera aqui, vou deixar bem viradinho, ó. Essa aqui é a nota, que eu vou estar conferindo e falando pra vocês, tá? Ó, esse balão aqui, ele é o... Nossa, é um nome estranho, gente, mas ele é verde, tá? Ó, veio de 100 unidades. Ele é de 7 polegadas. É a primeira vez que a gente compra balões de 7 polegadas da Qualatex. Então, ó, veio de 100. Vou conferir aqui. A gente pediu só um pacote dele. Normalmente a gente pede só um pacote de 100 mesmo. Que dura. Ó, gente, esse aqui é esse nome aqui. Acho que eu vou testar as cores pra vocês, vocês querem ver? Aí tem uma bolinha aqui, assim, ó. E olha que linda essa cor. Ele é um verde mais sereia, sabe? A gente tava querendo muito essa cor. Porque quando a gente encontra, a gente encontra o chrome, mas é um verde mais... É... Militar. E olha, tá tão calor aqui, gente, que eu inflei ele. Ele já fica, parece que instantaneamente já meio... É... Como é que se fala? Meio fosco, assim. Não fosco, né? Mas fica assim com uma poeirinha, sei lá. Mas é por conta do calor. Esse aqui, ele é o vermelho. A gente pediu esse vermelho aqui também. Vem de 100 unidades. Ele é de 5 polegadas. E pedi ele porque eu quero fazer coisinhas pro Natal com ele. Inclusive, era pra eu ter pedido 2. 2 unidades desse aqui, tá? Que a gente vai usar muito pro Natal, então... Pedimos vários... Esse pedido aqui veio muito balões pequenos, assim. 5 polegadas, 7 polegadas. Que era o que a gente não pedia. Que eu falei pra vocês que eu quero substituir agora, né? Quero parar de usar outras marcas. Se eu puder usar só... É... Colatex, pra mim é melhor. Porque eu não preciso ficar saindo pra comprar. Então chega direto aqui pra mim. Em casa. E aí, ó... Comprei esse aqui. E pra quem quer fazer o pedido na Colatex, gente... Vocês precisam entrar no site deles, tá? E lá tem um número, um contato. Que é onde vocês vão ligar. E pedir o número do representante do estado de vocês. Então o número do representante do meu estado. Não é o mesmo número do representante de São Paulo e Rio de Janeiro. Então é por isso que vocês precisam entrar no site. Pra verificar, tá? Pedimos prata também, ó. Pedimos esse azul. Ai, eu nunca mais não preciso sair pra comprar nada, gente. Graças a Deus. Dourado. Esses dourados aqui, eles são mais caros, tá, gente? Os balones platino, chrome, eles são bem mais caros que os... Os lísios, né? Que a gente fala. Pedimos o rose gold deles também, da Cruz. Ah, gente. Esse aqui, ele é o vinho. Aquele vinho joia que fica a coisa mais linda. Eu acredito que é ele. Deixa eu testar aqui pra gente ver. Aí aqui a gente coloca um prata dentro. Ele fica... Eu vou deixar aqui do lado, aqui ou aqui, a cor que ele fica com prata dentro. Ele fica muito brilhoso. Fica um vinho mais avermelhado. E é lindo, gente. Tá vendo? Mas colocando o prato aqui dentro, fica melhor ainda. E aí a gente pediu dele. Tá saindo muito, gente, essa cor aqui. A gente não tinha. E eu amo esses balones. Pedimos o branco também, da Colatex de 11 polegadas. Porque a gente faz muito aquelas cores pastéis. Então a gente precisa muito de branco. Então eu pedi também o pacote de 100. Ó, pedimos de 5 polegadas também. Aqui, o nome das cores é bem estranho, gente. Porque aqui fala round pink, ó. Tá vendo? Mas é... Isso aqui pra mim é rosa claro, não é pink. Então não sei como é que tá falando. Aí esse aqui é o verdinho de 7 polegadas. Ah não, gente. Esse aqui é de 11 polegadas, tá vendo? 11 polegadas. Só que a gente pediu o pacote com 25 unidades. Não lembro o porquê. Acho que era porque não tinha o de 100. Porque a gente não pede de 5, não. E olha aqui o que chegou pra vocês. Esse aqui são os balões transparentes, gente. Que eu uso nos meus arranjos aqui. E ele, assim, pra mim, de todos que eu já experimentei. Ele é o mais transparente de todos. Ele é lindo. Ó, vou até inflar aqui pra vocês. Já tá aqui o link na descrição pra quem quiser comprar. Olha só. Ele parece uma bolha de verdade. De tão transparente que ele é. Tá vendo? E aí, se ainda quiser manter mais ainda o brilho dele, também pode passar o silicone pra manter o brilho por mais tempo. Mas é lindo, gente. De todos, ele é o que eu prefiro trabalhar assim, tá? Isso daqui não é público, não é patrocinado. É porque eu compro mesmo. E é o que eu mais gosto. Poucas unidades, gente. Eu acho que a gente pediu... Acho que ainda falta chegar mais o pedido. Mas aqui veio poucos. Esse aqui, ó, é o número 11 da Calatex. Só que ainda não tá disponível. Porque não chegou pra gente. A gente só tem o nosso pra uso. Ó, esse aqui é de 11 colegadas. É bem grandão. Pedimos verdinho também, ó. Natal. De Natal. Pra gente usar pro Natal. E... Pedimos o pacote de 100 unidades. Esse aqui é o de 5 polegadas, tá? E olha como eu tô aqui. Tudo aqui na minha perna. E tá calor. Ele é o azul. Ó. Ele é o azul. Ele é esse nome aqui. Eu falo azul claro, mas na Calatex você vai encontrar provavelmente com esse nome diferente, tá? Ah, pedimos o potão. Total não. Acho que esse aqui é o menorzinho. Pedimos o pote de High Flow. Que já tava quase no fim. E esse aqui a gente pede. Como eu falo pra vocês... Tudo isso aqui. Todos esses produtos que a gente usa nos nossos balões. A gente acrescenta no valor final dos nossos arranjos. Porque isso aqui, gente. Esse High Flow é caro, viu? Então a gente precisa colocar. Aqui só tem uma parte da nota. Mas enfim, é bem caro. E chegou também, ó. Nossos fitilhos. Vou deixar tudo aqui em cima pra vocês. Pra mostrar as cores que chegou. Esse aqui é o vermelho. Vai dar pra gente usar esse vermelho pro Natal. E são... Se eu não me engano, é uns 400 metros que vem nesse rolo aqui, gente. Dura muito, tá? E é sempre legal pedir assim, ó. Ai, chegou o rosê também, gente. Faz muito valor rosê. Então eu queria muito esse rosê. Ele é lindo. E aumentou tudo, gente. Na Clavatex, viu? Deixa eu falar pra vocês. O valor que eu pagava aqui nesses fitilhos. E o que é que eu pago agora. Aumentou demais, 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 demais. Vou deixar aqui as cores que a gente pediu. Dois fitilhos. A gente já tem algumas cores. Mas eu quero, tipo, comprar todas, assim. Porque eu quero ter todas as cores que eu tenho de balão. De fitilho também. Pra ficar tudo bem padronizado. Bem lindão. Ignorem a bagunça lá atrás. Mas olha aqui as cores. A gente pediu dessa vez o rosê gold. Tá? Coisa mais linda, gente. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Olha só. Esse aqui dá pra usar até nos malões rosas. Também fica lindo. Porém, a gente pediu também rosa. Rosa bebê. E pediu esse aqui que é o fúcsia. Fúcsia que fala? Então esses dois tons de rosa. Esse aqui dá pra gente usar pro rosinha mais claro. E pro rosinha mais escuro. Tá vendo? Eu achava que tinha vindo mais. Que ia vir mais, gente. Mas vieram essas aqui por enquanto. Olha só que linda essa vermelha. Já dá pra gente usar no Natal. E dourado também, né, gente? Tem uma baguncinha aqui embaixo. Ó. E vermelho. E dourado também que veio pra gente usar nos nossos balões. O dourado a gente já tinha pedido. Só que já tinha acabado. E a gente precisa que usa muito o dourado. Gente, essa nota aqui, ela deu R$1.135. E vocês viram que não é muita coisa. Veio alguns pacotes de balões. Não tem nem 20 pacotes de balões aqui. E alguns fitilhos e o high flow. Só o high flow, ele foi R$140. Então aumentou tudo. Os fitilhos, acho que a gente pagava R$12 no rolo. Agora tá o dobro. Então aumentou tudo mesmo. E aí a gente vai ter que fazer o reajuste. Nos arranjos, nos balões. Então ano que vem vai estar todos os valores dos arranjos reajustados. Então a gente vai esperar mesmo virar o ano. Pra estar fazendo esse reajuste. E além disso tudo aqui que aumentou. Aumentou o gás hélio também, né? Aumentou a gasolina. Então a gente precisa fazer a entrega. Mas é isso. Gente, pra quem pergunta se vale a pena o investimento. Assim, você tem que saber o público que você quer atingir, né? Então pra mim vale a pena investir nesses produtos. Eles são produtos mais caros. Mas são produtos de mais qualidade. Então é com esse tipo de produto que eu quero trabalhar. É esse tipo de produto que eu quero oferecer pro meu cliente. Então pra mim vale a pena o investimento. E o que a gente tem que fazer é simplesmente cobrar por esses produtos. Tá? E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Queria mostrar pra vocês o que chegou da Colatex. Agora sim a nossa coleção de Natal sai. Não vou conseguir fazer o curso. Porque... Ai, tá caindo o vídeo. Porque chegou muito atrasado os nossos pedidos. Porque veio por uma distribuidora que era mais barato. Tá caindo de novo. Enfim, porque veio por uma distribuidora que era mais barato. A gente escolheu uma distribuidora mais barato. Porque como aumentou tudo, a gente quis economizar realmente no frete. Então demorou demais pra vir. E a gente já tinha marcado uma data. E passou essa data. A gente não ia mais conseguir fazer o curso. Mas eu vou postar tudo aqui pra vocês. O que eu for fazendo. Da nossa coleção. Tá? Porque veio bastante coisa. Eu vou conseguir fazer bastante coisa pra esse Natal. Já tá tudo programado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.